Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, aqui com o Felipe Gonçalves, diretor do canal RTF e hoje a gente está fazendo mais um RTF Responde, com as perguntas que vocês deixam no campo de comentários abaixo dos vídeos continue mandando sempre as suas perguntas, que a gente consegue manter esse canal vivo não deixe também de clicar em gostei e inscrever-se no canal, que é muito importante para a promoção do canal então vamos lá galera, vamos começar aqui pela primeira pergunta aqui, que na verdade tem um monte de gente perguntando o que que dá para fazer para melhorar o chute da perna canhota, ou no caso da perna que a pessoa não é a perna direita da pessoa como é que fala isso? no caso ao contrário do que ele quer, que é da base dele, no caso então, a melhor forma de ele melhorar é simplesmente praticar, por que que, lógico, a gente já tem a perna de disposição a pessoa que é destra, então tem a facilidade em fazer as coisas com a mão direita mas se você treinar muito o seu lado esquerdo, você pode vir a melhorar e pode ser até melhor do que o seu outro lado eu por exemplo, eu luto na base de canhoto, mas de mão eu sou destro, eu escrevo com a mão direita se eu for fazer inúmeras coisas, eu vou fazer com a mão direita, mas eu luto com base de canhoto meu direto, quando eu comecei, era muito ruim, muito deficiente mas hoje, meu direto de esquerda é muito mais potente que se eu trocar de base e jogar um direto de direita mas isso começou em função de eu, na época, ser canhoto de perna eu tinha o melhor chute de esquerda, então eu acabei lutando com a base de canhoto então hoje eu luto com qualquer uma das duas bases, porém, a minha mais efetiva é a base de canhoto que não é o meu lado natural na parte de mão, na parte de boxe, mas é o que eu luto melhor, desempenho melhor, tem a maior contundência mais uma pergunta aqui, tem uma galera perguntando, onde é que compra as camisetas da Box School? pô, agora tá fácil, hein? essa pergunta aí faz tempo que a gente tá segurando, mas agora tá fácil acessa lá, www.boxeschool.com.br estão disponíveis por enquanto só as camisetas masculinas e femininas, as baby looks nas cores pretas que a Felipe tá usando com o grafismo em amarelo e em amarelo com o grafismo em preto as camisas são muito bonitas, espero que vocês gostem em breve vamos ter outros produtos confere lá e não perca a oportunidade de garantir a sua pergunta agora do Joseph Gustavo e tá pensando se o boxe ajuda a emagrecer e se treinar de moletom também ajuda a emagrecer ou se é lenda, isso aí Joseph, então treinar de moletom, enfim, o boxe ajuda a emagrecer, sem sobra de dúvida quase todo exercício aeróbico ajuda bastante no emagrecimento, o boxe é um exercício excelente, porque não é que nem você ficar numa esteira lá, 40 minutos uma hora, você fica ali fazendo uma série de exercícios variados sequências diversas, onde você tanto bate, como você também segura pro seu colega então acaba fazendo uma atividade mais diversificada então ela se torna menos maçante, menos enjoativo você passa uma hora de exercício ali sem perceber, além de ser um excelente exercício de anti-estresse, você descarrega as energias lá batendo, batendo manopla, batendo saco de pancada enfim, quanto ao treinar de moletom você vai transpirar mais, mas não obrigatoriamente você venha ter um gasto calórico superior pelo fato de você estar treinando de moletom se você está fora de forma, se você está um pouquinho gordinho você treinar de moletom, seu corpo vai superaquecer a possibilidade de você ter uma queda de pressão é muito alta, então eu particularmente aconselharia você a não treinar com moletom porque o fato de você suar não obrigatoriamente está dizendo que você está perdendo peso embora a transpiração venha junto atrelada ao processo de aceleração metabólica o seu corpo precisa processar água para poder eliminar então acaba tendo um gasto calórico também mas é mais saudável se você fizer sem o moletom use uma roupa normal vai progredindo treine e muito importante para a perda de peso sem sombra de dúvida olha, 75% dos resultados que você tem no seu corpo ou mais vem da sua alimentação tanto para você ganhar massa muscular para você ganhar enfim perder peso coma menos ganhar peso coma mais é muito simples não adianta comer qualquer coisa tem que comer as coisas certas comer coisas de qualidade então se você regular bastante a sua alimentação melhorar a sua alimentação e praticar boxe você vai ter resultados excelentes sem necessidade de você ter que passar calor usando moletom ou até mesmo correr o risco de ter um um drop de pressão aí e acabar passando mal na academia até mesmo a desidratação até mesmo o processo de desidratação se você não faz o processo de hidratação corretamente muitas vezes você não vai sentir sede você vai ter uma queda da pressão você vai sentir fraco e não vai ter vontade de tomar água então você treinar com moletom desidratar vai baixar o peso porque vai tirar líquido do seu corpo mas não obrigatoriamente você está queimando gordura então tome muita água tome muita, muita água isso também ajuda manter o seu organismo limpo toma aí pelo menos de 3 a 4 litros de água por dia sem contar o suco que você toma no seu café o seu cafezinho da manhã a água que você usa na reidratação do seu treino isso não conta tenta tomar 3 a 4 litros livre de qualquer outra coisa de refeição ou de reidratação pós treino e você vai ver a diferença que vai ter no seu organismo você vai transpirar melhor você vai... sua pele vai ficar diferente vai ser bem bacana experimenta fazer pergunta agora é do Vitor Kouman eu imagino que ele é da Argentina, do Chile ou de algum país que habla espanhol aí faz a pergunta em espanhol pra nós vai lá, mostra o espanhol, mostra que é um cara culto vamos tentar então que exercício a ser para aguentar as low kickas? bom, eu vou responder em português mas um exercício muito bom para você receber o low kick fora o fortalecimento normal de perna mas receber low kicks você consegue me entender? receber low kicks você vai se acostumar quando você recebe um golpe em cima do seu músculo você tem uma contração involuntária o músculo fica empedrado, fica rígido então ele endurece muito então você treinar, lógico, de maneira moderada não vai sair você e seu colega descendo a pancada uma na coxa do outro mas você vai recebendo, recebendo cada vez mais você vai ficar mais resistente e mais habituado a contrair para receber o músculo e em seguida relaxar para que você consiga ficar com ele normal você que não é acostumado a tomar um low kick na perna você vai tomar um low kick que vai ficar com a perna vai doer muito e vai ficar com a perna contraída vai ficar mancando pela contração involuntária do músculo mas se você ficar trabalhando, lógico, fortalecimento, extensora, agachamento subir e ser escadaria ajuda, sem sombra de dúvida mas esse trabalho de absorver, acostumar a absorver os golpes em cima do músculo é muito bom lógico, com ponderação, sendo ponderado com juízo, com carneleira, devagarinho com um colega que sabe treinar você vai progredindo aos pouquinhos e isso aí vai evoluindo aí galera, está melhorando o nível das perguntas não está aquela mesma perguntinha de sempre quanto mais pergunta legal, mais a gente vai fazer conseguir ter assuntos interessantes respostas interessantes que venham agregar realmente conhecimento para vocês uma pergunta aqui do Joseph Gustavo ele está falando que ele tem dificuldade de fazer a rotação do tronco para desferir o direto quando ele está andando como é que ele faz para desferir o direto enquanto anda então Gustavo eu acho que nós vamos fazer um vídeo disso golpear avançando de ave direto, golpes retos e vamos falar especificamente sobre isso mas a rotação de quadril quando você está avançando não vai conseguir ser muito generoso você vai ter que ficar com a posição de avanço onde o seu calcanhar já vai estar descolado do chão eu vou poder explicar bem melhor isso no vídeo mas já está antecipando você vai ter que trabalhar a rotação do quadril sem tanto auxílio do pé o cara que fazia muito bem isso era o Victor Belfort bem nas antigas cuidando muito para quando avançar não trocar de base a perna de trás é a perna de trás a perna da frente é a perna da frente trabalhando os passos na hora do direto você dá o passo com a perna da frente para manter a perna de trás que é a perna onde apoia o direto que vai dar contundência para o golpe e na hora que você lançar o jab você recua a perna de trás não vai ser um golpe tão contundente mas vai ser um momento que você alivia você vai dar novamente o passo com a perna da frente e jogando direto é um vídeo muito interessante aguarde esse vídeo aí que vai valer a pena beleza galera espero que vocês tenham gostado dessa edição do RTF Responde continue acompanhando o nosso canal não deixe de se inscrever e clicar em gostei que ajuda muito na promoção do canal se você quer garantir a sua camisa da Box School acesse www.boxschool.com.br confere lá e peça já a sua por hoje é só e até a próxima